Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre auxílio emergencial de R$300, saiu as datas, dia 17 de nove, começa o pagamento, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi todos os inscritos do canal Alta Renda, meu nome é Aline, eu sou de Porto Alegre, eu queria agradecer ao Leandro as dicas que ele me deu e aos cartões que eu consegui. Muito obrigada Leandro, continue assim. Gente, o auxílio emergencial, aquele valor de R$300 que Bolsonaro tinha firmado, que liberou a quatro parcelas então no valor de R$300, está confirmado a primeira parcela agora em setembro, dia 17 de setembro, para quem começa a receber então junto ao Bolsa Família. Vamos à nota então. Auxílio R$300 começa a ser pago em R$17,9 a quem recebe o Bolsa Família. O auxílio emergencial e o Bolsa Família não são cumulativos, beneficiário só recebe o valor maior. A sexta parcela do auxílio emergencial agora de R$300 ou R$600 para as mães e chefe de famílias, começando a ser paga a partir de 17 de setembro aos beneficiários do Bolsa Família, segundo o calendário do programa federal divulgado no início do ano. Como aconteceu nas parcelas anteriores, os primeiros a receber são aqueles com NIS, número de identificação social de final 1, no dia seguinte os de final 2, e assim sucessivamente. Vale lembrar que os dois benefícios auxílio de Bolsa Família não são cumulativos. O beneficiário recebe apenas o que for de valor maior. As datas de pagamento para os demais que estão inscritos no Cade Único ou apenas se cadastrar no site da Caixa Plan Federal ainda não foram divulgadas. Confira o calendário de pagamento da sexta parcela do auxílio emergencial de R$300 para quem recebe o Bolsa Família. Dia 17 de setembro, final 1, 18 de setembro, o NIS final 2, 21 de setembro, final 3, 22 de setembro, final 4, 23 de setembro, final 5, 24 de setembro, final 6, 25 de setembro, final 7, 21 de setembro, final 8, 29 de setembro, final 9, 30 de setembro, final 0. O beneficiário do Bolsa Família pode sacar o valor do auxílio por meio do cartão do programa Bolsa Família, cartão cidadão ou por crédito em conta da Caixa. No início do mês, o governo federal publicou uma MP medida provisória que prorroga até o final do ano o auxílio emergencial pago a desempregados, trabalhadores informais de baixa renda durante a pandemia. O valor caiu pela metade e há regras rígidas para definir quem tem direito. Os beneficiários poderão receber até 4 parcelas adicionais de R$ 300,00. Nem todo mundo terá direito a todas elas, uma vez que quem começou a receber o auxílio mais tarde ficará com menos parcela no total. Os beneficiados já em abril, por exemplo, devem receber mais 4, já aqueles que receberam a primeira parcela em julho terão direito a apenas mais uma parcela. Quem conseguiu um emprego formal com carteira assinada enquanto receber as primeiras parcelas não poderá receber as próximas também. O mesmo vale para aqueles que obtiveram benefícios previdenciários ou assistencial, como a aposadoria, o benefício de prestação continuada ou pensão por morte, entre outros. Comece então o pagamento da sexta parcela para quem recebe o Bolsa Família, conforme calendário já divulgado em nota. Então, vou deixar aqui embaixo do vídeo para vocês o link para vocês clicarem e acompanharem direitinho a data para vocês poderem receber junto ao auxílio emergencial de R$ 300,00, tá certo? Ou o valor que for maior, ou é os R$ 300,00 ou o maior, tá certo? Os demais ainda não foram divulgados pelo governo referente ao auxílio de R$ 300,00 para as demais parcelas. Então, vamos ficar de olho aí, assim que sair, publicaremos para vocês aqui no canal também, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham esse vídeo, dentro do nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.